Mesmo não tendo realizado a manutenção do sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre, o que agravou a inundação na cidade, o atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Mello, do MDB, ficou com 49,72% dos votos. Ele vai disputar o segundo turno com o Maria do Rosário, do PT, que ficou com 26,28%. Fato que gerou uma série de debates sobre o cenário político e o desafio da oposição em virar o jogo no segundo turno. Nós avaliamos que sim, o processo de enchentes marcou o processo eleitoral, seja no debate, seja nas propostas e mesmo do ponto de vista eleitoral, muito provavelmente o candidato Mello poderia ter ganhado no primeiro turno se não fosse essa série de contradições que as enchentes revelaram. um ambiente onde as prefeituras, inclusive Porto Alegre, receberam volumes enormes de valores do governo federal. Claro que quem está na frente da máquina, da administração, sai com vantagem, porque ele tem condições de usar mais para dar a tal da assistência e dar a sensação de que está presente. Eu não estou falando de qualidade da presença do poder executivo, do incumbente, eu estou falando que tem a presença e aí a sensação de que não estamos abandonados. A estratégia de marketing da campanha do atual prefeito também é uma questão que merece análise. Quando ele usa a água não tem ideologia, ele está pegando um eleitor de Porto Alegre, que é de centro, que é de centro. Porto Alegre é uma cidade de centro-esquerda, as pesquisas mostram isso. E essa campanha, o desafio dessa campanha era trazer um eleitor do centro ou para a Juliana, ou para a Maria do Rosário, ou para o prefeito. O prefeito sabia disso muito claramente, provavelmente, e ele, mesmo tendo uma candidata do PL de carreira militar, ele não cola Bolsonaro na campanha em Porto Alegre. Porto Alegre, tanto que, na eleição de 2022, o Lula que ganha aqui, em Porto Alegre. Porto Alegre foi a capital com o maior índice de abstenção, com 31,51%. Rosário aposta nesses eleitores para superar Melo no segundo turno. Para Silvana, é importante entender quem é esse eleitor quando os dados estiverem disponíveis. Se a gente olhar a eleição de 2020, que foi uma eleição municipal, eleição de 2022, que foi uma eleição nacional, a gente percebe o seguinte. Gênero, mulheres, predominam nas diferentes faixas de escolaridade. Onde elas mais predominam na abstenção? Nas baixas faixas de escolaridade. Os homens, o comparecimento é maior, ou seja, a participação é maior de homens. E olhando aí a escolaridade de homens e mulheres e a abstenção, quanto mulheres, quanto mais baixa a escolaridade, menor o comparecimento. O segundo turno é uma nova eleição. Nominalmente falando, eles aumentaram muito a quantidade de massa de eleitores que confiaram num projeto mais conservador. E esse é o desafio dos movimentos populares, esse é o desafio da esquerda, mobilizar a cidade. É muito triste caminhar pela cidade e ainda ver como uma cicatriz a marca da lama nas paredes das casas, na parede dos comércios.